Música Deus é o Deus do impossível Sita até os mortos e aos surdos faz ouvir Deus é o Deus do impossível As muralhas viram ao chão Quando este Deus opera Faz milagre acontecer Ele é o Deus do impossível, tudo pode fazer Morto ressuscitar até o cérebro chegar Ele derruba as muralhas que atrapalham Descreve vencendo em nome de Jeová Ele é o Deus do impossível, tudo pode fazer Multiplica o pão, o azeite faz transbordar Foi por Daniel na cova dos leões E se você crer, Ele está com você Ele é infalível, nosso Deus não falha Quando Ele promete, você pode crer Ele está aqui, eu já posso sentir Tome posse agora Da sua vitória Tudo Ele vai fazer É somente dar lugar Que a glória do Senhor Vai invadir este lugar Ele é o Deus do impossível É só confiar Deus é o Deus do impossível As muralhas irão ao chão Quando este Deus opera Faz milagre acontecer Ele é o Deus do impossível, tudo pode fazer Morto ressuscitar até o cérebro chegar Ele derruba as muralhas E atrapalham Descreve vencendo em nome de Jeová Ele é o Deus do impossível, tudo pode fazer Multiplica o pão, azeite faz transbordar Foi por Daniel na cova dos leões E se você crer, Ele está com você Ele é infalível, nosso Deus não falha Quando Ele promete, você pode crer Ele está aqui, eu já posso sentir Tome posse agora Ele é o Deus do impossível, é só confiar Ele é o Deus do impossível, é só confiar Ele é o Deus do impossível, é só confiar Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto